E aí galera, vou compartilhar com vocês aí o pack de armas Forzer Hard que eu vou fazer a Demonstração agora para vocês São no total sete armas que eu vou estar demonstrando Começando pela Desert Eagle Aqui na mão do Cristiano Ronaldo Olha só o detalhe das texturas Ela tem umas texturas coloridas Que varia entre o verde e o vermelho Uma espécie de grafite, uma aerografia A estrutura 3D da arma está muito boa Os reflexos, ela é bem refletiva De onde você vê, vai mudando o tom dos reflexos Aqui você está vendo verde e amarelo Tá vendo? E outros cantos você vê azul Dependendo de onde você olha, fica variando entre essas duas cores Ou prata mesmo Devido a... As texturas coloridas Então os reflexos ficam mudando de cor também O azul e o verde, olha só que legal Tá muito show essas armas A estrutura 3D dela está muito boa Olha só, olha só, olha só ela como é que fica Levanta aí, cadê? Olha aí Tá muito legal essa arma Vamos ter também aqui, olha A Chrome Goon Também no mesmo estilo As mesmas texturas em... Em aerografia aqui A arma está... Com... Com... Reflexos Cromado Meio que espelhado, né? A textura de onde você olha, fica verde O outro lado fica azul Tá muito legal também Em... Em HD as texturas também, né? Bem texturizada A estrutura 3D Olha aqui o nome escrito aqui Friend Dá pra você ler, ó Friend Opa E os detalhes da arma Olha só que legal Além da Chrome Goon Vamos ter também a... MP5 Olha só que show de bola Essa MP5 Os reflexos não são tão fortes, tá? Depende muito do... Do clima Do... Aliás, do... Do sol aqui, ó Deixa eu colocar ensolarado aqui Opa Colocar o tempo ensolarado Os reflexos são bem suaves Não são tão fortes Então fica legal, ó Você consegue visualizar a textura da arma Que estão bem Tá muito legal Olha aí Olha, tem até as balas lá dentro Ali é o... A parte traseira da bala, né? Onde bate o gatilho Ali, redondinho ali, ó Dá pra ver As balas também estão com as mesmas texturas Tá muito legal Olha aqui, ó Agora dá pra ver melhor A textura da arma Também tá muito louca, ó Show de bola Vamos ter também AK-47 Essa aqui é a AK-47 Diferente, né? O cano dela é bem longo, né? Parece ser uma arma pequena Mas com um cano longo Deixa eu encostar aqui pra visualizar de perto Olha só As texturas Em HD, ó Esse esquema de cores Ficou muito bacana na arma Muito show de bola, né? Olha só o cano dela Que legal Bem realístico Muito legal Vamos ter também A M4 Deixa eu selecionar aqui, ó M4 Também 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 tá muito legal A M4 Vocês reparem que o A iluminação do reflexo Apesar de ser fraco Ela ilumina muito bem, ó Tá vendo? Esse brancão É o reflexo do sol, ó Olha aí Agora dá pra ver os reflexos, ó Tá vendo? Depende muito do clima Como é que você está, ó Aqui tá normal, ó Mas quando você olha, ó Reflete, ó Ela é reflectiva, né? Tá num esquema muito louco também, ó Muito da hora Muito show M4 Também HD Vamos ver por cima, ó Olha aqui A mira Estrutura da arma Tá muito boa Show de bola aí, ó M4 Até o pente dela Dá pra ver ali as Cápsulas de bala, né? De tão louco que tá Perfeito, ó Olha só que legal A arma tá perfeita, ó Temos aqui a cut gun Que é o rifle Cut gun A textura também, padrão Os reflexos Vamos ver por cima dela, ó Olha aí O cano dela é bem desenhado No esquema da hora Tem até a marca dela O nome aqui dela De fabricação Show de bola aí A cut gun E a última arma aqui É a sniper Que também tá muito show de bola Olha só essa sniper aqui, ó Olha o cano dela Longo, direto Que louco Até o telescópio Com a lente azul Esse telescópio Também tá muito louco Olha a perfeição Das texturas Olha só a textura Em HD Que também tá muito louco Show de bola Gatilho Nome Tudo Tudo As travas Bem legal Olha Até o interior do cano Tá feito ali, ó Show de bola, né? Vamos ver a mira Ó, a mira Bem legal, né? Beleza? Então, galera Quem quiser um pack De armas bacana aí, ó Só baixar aí No meu blog Beleza? Então Então Fui!